Já veio algumas vezes, né, Tracy? Já esteve por aqui algumas vezes e é uma maravilha poder recebê-la. Cadê o drink da Tracy? Presta atenção. Eu quero experimentar. Eu esqueci de trazer o drink da... Junto com a minha água mineral. Esse daqui qual é? Eita, esse daqui... É o drink tropical. Tá bonito, viu? Tá especial. Tá especial, minha Tracy. Obrigada, minha linda. Pra você. Vamos brindar, né, Tracy? Eu já bebi o Belmão as outras, né? Mas tá lá. Vamos brindar. A gente tá brindando antes porque... A gente já sabe que é sucesso. É uma delícia. Que vai ser um sucesso a nova programação da TV Antena 10. E já começa com Tracy Oliveira no comando do novo telejornal, com um novo formato, com a mesma apresentadora, mas com uma nova energia. É isso? Uma nova energia. Muito obrigada pelo convite, Stefânia. Parabéns pelo seu programa. É incrível. Eu recebo, inclusive, mensagens lá no Balanço da Manhã procurando por você. Você é incrível, maravilhosa. Parabéns por tudo isso aqui. Você faz acontecer, realmente. E é isso. É novidade na nossa telinha. A gente ama a TV Antena 10. Se segurar pra você, vai. Tá sempre inovando, né? Trazendo diferente agora essa programação. Um novo telejornal feito especialmente pra você de casa. Olha que legal. É mais dinamismo, reportagens especiais. É pra que você saia de casa com a informação aqui, ó, na palma da mão, no bolso. E isso possa te guiar aí pelo teu dia. Vai ser um café da manhã realmente diferenciado. Com informação e, claro, dinamismo, que é isso que vai ser a marca do nosso Piauí no Ar. Já ia perguntar isso. Como foi essa ideia, essa transformação de trazer isso pros nossos telespectadores? Na verdade, é o que a gente deseja ver todas as manhãs, né, Tracy? É, a gente sabe que o Piauí no Ar, o Praça no Ar, é um telejornal de rede da Record. Era um projeto antigo da TV que agora foi colocado realmente no ar. Vai ser colocado no ar na segunda-feira, dia 1º de julho das 6h e 10h às 7h40. É algo pensado pra ser realmente esse telejornal padrão da nossa TV Antena 10. Que já abre ali a programação com o que o nosso telespectador precisa, né, pra seguir adiante. Ai, gente, eu acho tudo. E assim, com informação leve, prestação de serviço, mas tem a marca do nosso regionalismo e também tem a marca do jornalismo policial de uma forma mais diferente. Olha aí, gente, ela trouxe spoiler pra gente, eu adoro spoiler. Você sabe que eu adoro trazer, assim, em primeira mão as novidades. O que você vai contar pra gente que você vai trazer no nosso Piauí no Ar? Tem quadros especiais, eu preciso falar que tem algo que eu tô guardando, mas eu acho que eu vou revelar aqui. Conta, conta, conta. A gente vai lançar um quadro que eu tô numa expectativa, que é o Reportagem da Semana. Ai, como vai ser, Trance? Realmente, a gente vai trazer... Até encostei. É, bora encostar. Até encostar, bora encostar, vai começar direitinho. Como vai ser? O Reportagem da Semana vai repercutir algum caso, algo que marcou a nossa sociedade piauiense ao longo da semana. Vai ser uma mega reportagem feita pelos nossos repórteres, né, que são incríveis. Então, a gente vai ter um rodízio de repórteres dentro desse quadro, que é um quadro que traz algo diferente. Traz o inovador e também traz a informação que o nosso público gosta. E, ó, vai ter participação popular, Trance? Vai continuar? Com certeza. É a marca da nossa TV Antena 10. É a marca, né? A gente ama. Não dá pra perder isso. A gente gosta do nosso público juntinho interagindo com a gente. Isso vai ter, viu? Participação popular permanece. Eu preciso de você todos os dias de manhã ligadinho aqui na nossa TV Antena 10. Prestação de serviço? Prestação de serviço. Tem aqui no Bom Demais, tem também no Piauí Noir, tem ao longo da programação. E, claro, você vai sair de casa sabendo que rota você deve seguir pra você pegar um trânsito tranquilo, pra você fugir ali do congestionamento, do transtorno. Você vai sair de casa sabendo se tem vacinação, sabendo se tem algo importante pra acontecer na cidade e que você pode fazer parte. Tá aí, gente. É a marca agora da TV Antena 10. Eu tô muito feliz em fazer parte dessa nova roupagem, desse novo momento da TV Antena 10. E que a gente vê que tá dando super certo. Sabe por quê? Porque a gente tem o feedback mais importante. Sabe de quem é? O seu. O seu que não acompanha todas as manhãs. Não é isso, Tracy? Com certeza. Fico muito feliz. O nosso telespectador, ele ama a TV Antena 10. Você recebe mensagens maravilhosas, eu tenho certeza. Eu também recebo. E tudo é pra você de casa, realmente. Aí, você vai fazer também o programa junto com a Tracy. Você pode mandar sua sugestão de pauta e o que você vai querer ver, tá bom? Aqui, junto com o Piauí no ar e durante toda a programação da TV Antena 10. Porque a TV é feita por vocês, tá certo? Tracy, tô muito feliz com esse novo ciclo que se inicia, com a nova programação que a TV Antena 10 está trazendo pra você, nosso telespectador. A gente tá moldando a TV com o que o telespectador quer, né, Tracy? Sabe o que eu acho diferencial? Estefânia, hoje, a nossa TV tem uma presença muito marcante de nós, mulheres. E isso? O jornalismo hoje é feito com mulheres. Arrepiei, arrepiei, gente. Arrepiei aqui. Olha, até um bom tempo não era assim, viu? É algo bem diferenciado. À frente de vários telejornais, mulheres incríveis, né? Assim como você. Mulheres. E atriz. E olha, até vou fazer outra pontuação aqui, mulheres negras também. Negras, exatamente. Negras, à frente de representatividade, à frente de jornais, telejornais, programas. E isso é muito importante, né? Demais, eu fico muito feliz. Eu sou essa, eu sou. Eu sou o piei aqui, viu, Tracy? Ó, tô feliz que você tá aqui. É de verdade, é de coração. Muito obrigada. Sucesso nessa nova trajetória, nesse novo momento. Sei que você já tá à frente, brilhantemente, comandando o Balanço Geral. E agora, brilhantemente, comandando o Piauíno. Muito obrigada, minha amiga, pelo espaço. Ó, a gente vai pro intervalo, mas antes, você vai levantar junto comigo. Ô, Marcelo, Marcelo, tia Via, Marcelo, cuida. Três, vem aqui na nossa mesa. Você sabe que esse mês junino é muita comida gostosa, né? Eu tô tentando seguir adianta, acredito. Já tinha quieta, não tinha adianta hoje não. Não, eu, hein? Mas olha só, o que você mais gosta nesse período de São João? Ai, gente, olha a Paçoca, ela tem meu coração, creme de galinha. Mulher, tá difícil aqui. Eu tô aqui, né? Minha gente, tudo tem meu coração. Meu Deus, tô muito fácil. Mulher, eu tô muito fácil. Adoro canjica, adoro pamonha, eu adoro mingau de milho. E daqui a pouquinho a gente tem curiosidades também aqui sobre esse período junino. O que você vai escolher aqui? Três, eu já peguei a canjica. O que você vai escolher? Gente, isso aqui é uma ideia? Eita, o cheiro que tá aqui, o cheiro. Aqui é quiche. Aqui é quiche, adoro também. Ele tá olhando demais pra mim. Tá olhando pra ti? Demais. Mulher, eu já tô até comendo. Enquanto tá olhando, ó. Vou pegar. Cuida! Olha, a gente tá aproveitando aqui. Eita, pamonha. Minha gente, não sabe quando é uma coisa tão gostosa? Se tu não gostar, se quiser até a gente falar uma palavra, não? Ah, mas tá bom demais. É, tá bom demais. Tchau. Tchau.